Um Yakuza japonês que fugiu para a Tailândia há 13 anos foi preso graças às fotos de suas tatuagens que viralizaram na internet. Shigeharu Shirai, de 72 anos, foi preso na quarta-feira em Loburi, uma pequena cidade no centro da Tailândia. Segundo a polícia local, o suspeito admitiu ser o chefe da Yakuza Kodokai. Esta facção faz parte de um dos grandes grupos da Yakuza, o Yamaguchi Gumi. O paradeiro dele era desconhecido até que um jornal local publicou uma foto do homem jogando damas na rua com o corpo cheio de tatuagens e uma das mãos sem o dedo mindinho. A imagem foi compartilhada mais de 10 mil vezes na internet e chamou a atenção da polícia japonesa, que pediu às autoridades tailandesas que o investigassem. Como os mafiosos italianos ou a tria de chinesa, os Yakuza japoneses vivem principalmente de jogos de azar, drogas e prostituição, mas também participam de operações imobiliárias ou de extorsão de empresas.